Durante o final de semana aqui em Barra do Garças choveu bastante o que aliviou o calor, entretanto ajuda, contribui para situações como essa Veja bem esse lote vago, o mato cresceu bastante essa planta aqui por exemplo, olha a altura que ela chegou em comparação com o fio de energia, de telefone que passa ali ao fundo ela já ultrapassou a altura desse fio além disso, esse lote vago tem outros problemas como este aqui que o nosso câmera vai mostrar para você tem aqui o resto de um entulho, algumas plantas velhas e a população até já começou a jogar lixo ali nós entramos em contato com a secretaria, com a secretaria de urbanismo que nos informou que a multa pode chegar, veja bem, até 3 mil reais para o proprietário desse lote segundo a secretaria, eles também não são responsáveis por notificar o dono do lote então se você tem um lote, se você é proprietário de um pedaço de terra saiba que você pode ser multado sem nem mesmo ter sido notificado além do valor que pesa no bolso do cidadão há também o risco de contaminação esse local ele é ideal para a proliferação de doenças, de animais peçonhentos isso tudo coloca a população em risco então veja bem se você é proprietário de um espaço de terra de um lote que está sem construção você precisa fazer a poda você precisa limpar o lote tirar o mato porque a multa pode chegar até 3 mil reais então veja mais e aí e aí Obrigado.